Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Hoje vou mostrar aqui para quem está jogando Warframe como dropar isso aqui, o Cristal de Argon. Se eu não me engano, acho que é o único item que com o tempo desaparece. Você vai formando crióticos, nanosporos, rubedo. Se eu for construir aqui o Atlas, que vou até fazer um vídeo daqui a pouquinho sobre como conseguir montar o Atlas, Warframe, mas você vê que o Atlas perde o Cristal de Argon. O Cristal de Argon, não sei se ele dura 2 dias ou 3 dias, esse aqui é um item que você tem que estar sempre farmando só quando for usar, porque ele vai desaparecer. Então vou mostrar o lugar mais fácil para você estar farmando o Cristal de Argon. Eu estou aqui com uma build, eu montei o Loki, eu gosto do Loki. Você pode estar fazendo um outro personagem, mas o Loki é bom que ele fica invisível. tem aqui. E além de estar invisível, tem aqui, eu estou usando uma chuchuca, que é um cavate. E o legal dela é o seguinte, esse charme aqui, está vendo? O cavate possui 28% chance de cada intervalo de 27 segundos de trazer boa sorte para o seu mestre. Então assim, às vezes quando eu dropo o Cristal de Argon, que só vai cair 1, ele pode vir 2. Como eu estou com um bônus de recurso, você vir aqui, como eu tenho bastante platina ainda, então eu já estou... Depois, mais que a gente ensina vocês como comprar e vender itens e transformar isso em platina. Se você vir aqui, em bônus, categorias, em bônus aqui, então eu tenho ativado o bônus de recurso. Então eu tenho esse aqui, que está ativado, porque ele pensa que dobra a quantidade de recursos coletados. Então assim, 200 platina, tudo bem, 200 platina, mas eu acho que por um mês vale a pena, tá? Então assim, como vai cair 1 Cristal de Argon, ele pode cair mais 1, por causa do meu cavate, e dobrar isso para cair até 4, porque eu estou com esse recurso de bônus que eu comprei aqui no Arflame, beleza? Então a maneira mais fácil de estar dropando o Cristal de Argon, você vai vir aqui no planeta, tá? Aqui no nosso sistema planetário, você vem aqui entrando em Void, beleza? Estamos aqui em Void, vou dar um zoomzinho aqui no Void, e você vai vir aqui em Sobrevivência, que é Moth. Aqui é bem mais tranquilo, vamos lá, vou tirar até público aqui, não preciso me preocupar em jogar solo, vou deixar aqui em Moth. Sempre vai ter gente aqui farmando, tá? Aqui é um lugar, eu até fiz um vídeo anterior, onde aqui foi mais fácil de você estar dropando também as relíquias aqui, A Meso nem sempre cai, tá? Meso, mais Neo e Axe a cada 20 minutos. E Anny é onde você vai dropar a Elite e Meso, beleza? Opa! Desbotou a minha nave! Então aqui com Loki vou estar fazendo com mais calma, de boa, e assim, diferentemente do outro vídeo que eu fiz, Onde eu fiquei coletando as relíquias aqui, vou ter que estar circulando para realmente tentar dropar aí em alguns lugares, tá? Aqui já tinha um grupo montado, né? Com dois minutos. Geralmente o pessoal costuma marcar, tá gente? Eles marcam aonde tem Cristal de Argon e tal, entendeu? Como meu raio de coleta é muito alto, eu vou tipote aqui pra não demorar. Entendeu? Tá passando aqui, aí vocês vão estar... Vendo na tela aqui? Ela tá dropando com essa de arma. Vou tirar esse aqui, esse aqui. Aí eu fico invisível por causa do meu próprio cavate, né? E eu fico invisível? Qual que é o lado bom? Não tem como eles matarem o meu cavate, meu cavate também fica invisível, entendeu? Aqui eu vou batendo... Vou marcar os pontos lá também não. Deixa eu só limpar aqui. E eu vou lá ver o que eles marcaram. Quando você pegou o Cristal de Argon e não conseguiu marcar em cima dele, você aperte o G, né? Porque às vezes quando o raio de coleta abaixo, você pode vir aqui, ó, na setinha aqui e apertar o G ali, entendeu? Vamos ver se é o Cristal de Argon aqui, ó, que os caras marcaram. Geralmente ele é verde, ó lá, tá vendo? Dois Cristal de Argon. Eu tenho... Cairia um, quando estou com o dobro de recurso, tá? Beleza. Você vê que não é... Difícil você estar dropando aqui. Você pega assim... Fácil, tá? Geralmente você pega bem fácil o Cristal de Argon aqui. Vou aproveitar também que estou fazendo esse... Essa... Caçadinha aqui. Essa caçadinha, não. Essa... Sobrevivência. E vou ficar fazendo o quê? Abrindo... Preciso de bastante umas estrelinhas aqui, que caem dessas caixas. Tem até um... Um... Eu vou fazer depois um vídeo com mais... É, eu vou fazer depois um vídeo também com vocês. Sobre os mods, tá? Quer dizer, o pessoal que está jogando aí os robatos. Quais são os mods que você faz com eles, aonde você coloca, tá? Estão prontos para uma caçada. Então aqui é isso que eu vou fazer esse vídeo aqui com o Cristal de Argon. Você pode ficar aqui, ó. Geralmente o pessoal fica aqui no máximo 20 minutos, tá? Só se der muito azar. Em médio os caras ficam aqui se for pegando o Cristal de Argon. Como os caras são de level 8, 9 e... Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu deixar 14 segundos. Se eu vim aqui perto do Mask, ó. Tá vendo, ó. Tem uma mesa level 9. Um Nexus level 8. E... Esse aqui é um... E droid level 13. Esse pessoal aqui eles não ficam mais... Eles não chegam a ficar 20 minutos, não. Esse aqui eu... Suponho que eles vão ficar aqui até o level 10. No máximo até o 15. Que seriam 15 minutos, né? E aqui eu fico andando aqui, matando os bichinhos. Tentando não achar os Cristal de Argon. Fico espalhado, né? Eles dropam... O Cristal de Argon dropa matando... Os seus inimigos e também... Destruindo caixa. Ó, tá vendo? Acabou de vir uma Neo S9. Do que passou. 5 minutos. Bom... Já morreu um carinha já lá. Outra vendo sangrando ali em cima. Sangrando. Ele tá longe de mim, ó. Se eu vir aqui vai tá mais ou menos... Tá? Tá muito longe. Vai, vai. Só começar a morrer assim uns 5 minutinhos aqui. Daqui a pouco eles já estão indo embora. E Loki, meu Deus. Esse é um personagem que eu adoro. Eu adoro ele, adoro mesa. Sarin eu gosto também de jogar quando vai fazer um santuário e tal. Tem vários... Tipo assim, tem uma... Uma gama enorme de personagens do Warframe. Tem gosto pra tudo, tá? E se você jogar bem, hein? Eu gosto de pegar o personagem e jogar até... Até você chega, né? Ah, eu vou mostrar também aqui, ó. Deixa eu pegar... Deixa eu só pular aqui pra vocês verem... Qual que é o meu trabalho de... Estar jogando com... Esse personagem aqui, ó. Deixa eu ligar essa câmera aqui. Pra vocês estarem acompanhando também aqui, ó. Bom, tá ali, ó. Espero que tá... Tá normal. Opa. Não, tá travado ali, peraí. A gente vê se vai... Destravar... Propriedades. Desativar. Ativar. Aí... Agora foi. E aqui é o seguinte, né? Eu uso o W, né? Esse dedo aqui, ó. Tá no W, ó. Esse aqui eu uso no E. Né? Então, W, E. W, E. E o dedinho aqui no CTRL. Pra fazer o quê, ó? Ó. W, E, e CTRL. E e CTRL, tá vendo? E eu faço a sequência aqui pra... E eu faço a sequência aqui pra... Tá jogando... Olha só uma arma de arma branca, né? E esse aqui eu uso o chicote, eu tenho que fazer uns combos, né? Então, esse foi o combo mais... Que eu fico deslizando, e atacando, eu vei lá. Tá no W, E... E CTRL, que eu aperto com um dedinho, e aqui tá... Agora vou te matar esse aqui. Você viu que eu fiz isso aqui? Isso aqui eu aperto dois pra ele ficar invisível. Olha só a mão de obra. Agora eu te matar esse cara aqui. Esse cara sempre dropa um Orokin. Ah, que saiu de Argon. Viu que deu quatro que saiu de Argon? Por quê? O Cavat me deu um, eu tinha um. E o bônus recurso que dobrou. Deu um combo aqui. Foram quatro. E aqui eu fico esse combo aqui. Isso aqui tem que ter um dano absurdo. Depois se vocês puderem dar uma pausa, vocês vão ver o quanto que isso aqui dá de dano. Opa, errei. O meu dedinho já tá aqui no dois, que é pra ficar invisível. E eu pulo aqui, tá vendo? Eu pulo, que é o meu control. E aí se eu pular e apertar o... W, pulo e control, pulo e control, tá vendo? E aí eu corro e salto. É, mano de obra. Eu até deixei ligado aqui pra vocês verem como que é jogar o Warframe. O diabo destrói o mouse e o Warframe destrói o teclado. Esse teclado aqui é um teclado mecânico. Ele chegou a ficar enganchando as teclas. Sabe o que eu fiz, gente? Eu peguei... Fala brincadeira. Eu peguei o teclado, desmontei ele inteirinho, fui lá no chuveiro e acabei lavando ele com detergente. Deixei uma semana... Agora eu vou reviver o cara aqui. Pode escassejar. Fica parado aí. Aqui é meio ruim porque como eu sou Loki, esse cara aqui eu tenho que dar... Opa! Opa! Você vê que é a mão de obra aqui, né gente? Eu acho que vou pegar isso aqui, ó. Essa câmera eu vou deixar em outro lugar porque tem um drop que apareceu aqui. Eu quero ver quando eu apareço... Posso deixar um pouquinho no meio, né? Como não vai atrapalhar? Nossa, tá todo mundo morrendo ali. Opa! Esse aqui eu tenho que fazer assim. Eu tenho que atacar nesse cara aqui, ó. Ó que lindo! Sai batendo ali e trai tudo. Eu já cheguei a ficar uma hora. Estão jogando assim aqui. Eu acho que esses caras estão morrendo e ainda que quando eles já vão embora. Eles não duram muito tempo aqui, não. Deixa eu pegar um. Você vê aqui, né? Você pode acompanhar aqui... Como que é, ó. E o dedinho é aqui, ó. Só no... Aqui, ó. Tá vendo? No dois, tá vendo? Pra ficar invisível. O que eu tenho aqui, ó. Por que você conheceu o Loki, né? Um. Eu jogo uma cópia, tá vendo? O dois fica invisível. O quatro é uma magia. Que eu jogo aqui, ó. Tá vendo, ó. Os inimigos ficam confusos. Um ataca o outro. E... O três eu troco de lugar, ó. Joguei lá, né? Joguei lá, né? Joguei lá meu número um. E o três eu vou ter ele transportado no lugar dele, ó. Que ele que tá no meu lugar. Beleza? Depois eu faço um vídeo direitinho. Subloque e tal. Onde... Missão de espionagem, onde ele é muito bom. Pera que ele não tá disponível agora, né? Ele tá... No vault. Opa, ó. Aqui eu comecei a ver se. Eu tinha que ficar invisível e ter pego isso aqui. Fique invisível e saiba correndo. O bom do Loki é o seguinte. Tá sobrevivendo? Você pode vir aqui, ó. Fica aqui de boa. Opa! Desculpa, acabei batendo aqui. Fica aqui de boa. Cadê? Agora deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui. Beleza. Ei. Sem as mãos. Tá vendo? Ficou estado de boa aqui. Chegou mais pra cá. Acabei batendo tudo o negócio aqui. Pronto. Tá vendo, ó. E eu tenho aqui e eu fico 36 segundos. Como eu tô com a webcam em cima dos números, né? Depois eu acabo mostrando pra vocês aqui, ó. Já tenho uma pra vocês aqui agora? Seguinte, ó. Pra vocês verem, ó. Deixa eu apertar o T aqui. E vou me esconder aqui, ó. Na webcam. Tá? Você pode perceber aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tá? Aqui é o tempo que eu tenho, ó. Tá vendo, ó. Visibilidade, ó. 26 segundos. Isso aqui é a minha mana, né? Achei até 700. E aqui é a minha antrex, né? Que eu tô usando a arma aqui. E aqui são as magias. 1, 2... Aqui tá no botão, né? 1, 2, 3 e 4. Beleza? Voltar. A minha webcam. Estou de volta aqui. Beleza. E você vê que o Loki dá pra fazer isso, né? Vai ficar parado. Cadê? Os caras estão... Olha os caras 11 minutos e estão lá ainda. Firmes. Depois eu vou dar uma olhadinha onde fica mais fácil colocar essa... A vida de apoio está na rua. Ah, perto do Loki. Pra mim, o Loki, assim... Como ele fica... Ele é meio... Papeleira, na verdade, né? Tem que procurar num lugar assim mais aberto, porque se vinha aquele cara... O rimais daqueles bichos com escudo... Eu consigo pular, me esconder. Aqui tem uns lugares... Eu já vi tantos aqui, até sei o esqueminha. Aqui eu posso ficar... Tá? De boa também. Ahn... Bom... Agora é pro seguinte. Como eu pensei que saiu de Argon, né? Então assim... Não adianta ficar parado aqui... Eu vou ter que ir lá onde os caras estão... Porque sempre eles dropam próximo deles lá. Por quê? Eles estão morrendo pra caramba. Então eu já vou seguir no mapa lá. Sai rodando a merda. Ó... Eu já ma... Eu consigo... Opa... Eu consigo... Matar... O bicho pega o 100. Não sei que pouquinho eu ainda consigo nesse... Tudo bem, a vez não da primeira, mas... Dois hit... Alguns são hit kill. Pegue o 100. Ainda consigo dar um... E aqui ó... W segurando. Pegue o 2. Jogo um ali com uma isca. Eles vão lá em cima. Posso dar e... Sei... Tá o reino eles. Aí pessoal... Já já eles vão... Mais despertos aqui. Aí pessoal... Ó... Eles estão morrendo. Não sei como esses caras não forem embora ainda. Geralmente eles vão embora com... 15 minutos e tal. Esse aqui é um guerreiro. Deixa eu salvar você. Hoje eu tomou umzinho. Só tem fé de olho em outra coisa aqui ó. Aqui nesse escudo aí. Tá vendo? Vai, não beleza não. Ah, mor... Já morreu filho. Acha que morreu aqui. Ah não, foi a mim. Lá no outro lado. Depois eu vou aproveitar esse vídeo aqui. Vou dar uma pausa. Pra ver os críticos que você que dá. Esse tipo, eu acho que é muito overpower. Se você estiver assistindo o vídeo aí. Você pode depois dar uma pausinha aí. E ver... O quanto isso que dá. Quando dá o combo certinho ali. Porque é tão rápido. Não dá pra você ver... Só ver o vermelhão. Só ver o pessoal já quitou. Já saiu. Deixa eu aproveitar se eu tirar essa câmera aqui. E vocês vão ver quantos cristais de argon eu conseguir. Beleza? Vou tirar aqui ó. A gente ficou ali, foi 15 minutos né? Se eu não me engano. 15 minutos. Vamos ver quantos... Tá. Opa. Vamos vir aqui ó. Deixa eu sair desse grupo aqui ó. Apertei ESC, tá? Vou sair do esquadrão. E posso vir aqui ó. ESC. Resultados da última missão. Resultados da última missão. Cliquei. Vamos ver. Então aqui ó. Consegui 10 cristais de argon. Beleza? E também... Uma relíquia Z2. E uma S9. Neo S9 né? Neo Z2. Que é muito bom. E uma Neo S9. Beleza gente? E aqui tá o nosso cristalzinho de argos. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Deixa o seu likezinho aqui. Seu joinha, tá? E... Se segue no canal. Se inscreve no canal aí. Até a próxima pessoal. Valeu. Um abração pra todo mundo aí. E aí